A gente traz sucesso e vai pra gravar o disco novo dos 4h10 pra lançarem conhecendo Já pode pedir na rádio, o nome dela é vida rápida pra lançarem conhecendo a gente assim, vamos lá a gente traz vamos lá Onde vai? Vem tempo pra chasa É tanto intenção Pra ouvir uma piaça Meu ruxo é teu amor É só de malda Vira, 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 vira É você, vira, 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 vira É você, vira, 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 vira É você, até que se ama Será que você tem que vira Vira, 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 vira É você, vira, 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 vira É você, vira, 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 vira É você, até que se ama Será que você ama Vem tempo Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, vira, vira Você me viveu E eu sou me ama Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, vira, vire, vira, vira É você, até que se ama É só é bom Ser porque eu amo Eu não sei Vira, 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 viva Vira, 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 vira É você, até que se ama Será que você tem que vira Vai ser отчеado Perdoe O que é isso? Vamos ver se a moçada tá bebendo